Salve rapaziada, como é que cê está minha tropa? Como é que tá o FPS de vocês aí, família? Caindo muito? Temulador travando, família? Ah, eu tô ligado o que tá acontecendo com vocês também. Mano, Free Fire depois que atualizou aí, família, não dá pra aguentar, minha tropa. Caindo toda hora o FPS, impossível de jogar, não tem quando correr mais, mano. A ranqueada trava, quantos quadros trava, sala personalizada piorou. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu passei ontem, que eu fui criar uma salinha lá, rapaziada. Fui botar, gravar, não tava dando, mano. FPS caindo toda hora, de 90 abaixando pra 30, tá ligado? Dando aquela congelada na tela. E rapaziada, eu peguei uma dica de um canal do humano que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Olhei essa dica lá no canal dele e eu fiz e funcionou, minha tropa. Olha meu FPS aqui embaixo, família, ó. 200 e pouco aqui no lobby mesmo. Antes, o meu computador sempre rodou 90 FPS, tropa, cravado, tá? Depois da atualização, que deu esse bug aí. E na parte do lobby, aqui ele ficava em torno de 90, 95 FPS. Olha quanto tá agora, 227, mano. Beleza? Vou mostrar pra vocês o que que tava acontecendo comigo. E eu já vou apresentar a solução pra vocês aí, Tatiinha. Fica no vídeo aí. E ó, já deixa o likezão aí, família. Vamos junto. Rapaziada, dá uma olhada o que que tava acontecendo, mano. Não passava de 75, 80, assim, rapaziada. Muito a lag, mano. Não dava nem pra gravar direito, tropa. Dá uma olhada, olha só. Bugando demais, mano. É bug do analógico. Faz tempo que eu não tinha. Tava acontecendo comigo. E tudo em torno do FPS, tropa. Tá ligado? Que o FPS baixa, começa a travar. Não tem, tá ligado? E olha só, mano. Tinha vez que tava 90, baixava pra 30, tropa. Tava difícil. Isso aqui é uma sala personalizada, família. Na ranqueada, mano. Não tava passando de 65, tropa. Os 90 FPS ativados, ó. Mano, ele... Rapaziada, muito bugado, beleza? Vou mostrar pra vocês agora como é que vocês vão resolver isso aí. Rapaziada, o emulador aberto de vocês aí, mano. Primeiro passo, vocês vêm aqui em configuração. Em guine. Rola pra baixo. O de vocês deve estar 240 também, provavelmente. Mano, vocês vão baixar pra 90 cravata. Tá? Presta atenção. Vai baixar 90. Aí vocês vão fechar o emulador de vocês e vocês vão abrir de novo. Abrindo o emulador de novo. Que minha tropinha. Você vai esperar ele iniciar aí. Vocês vão vir aqui no Free Fire. Vocês já vão abrindo ele. Beleza? Vai em configuração de novo, minha tropa. Em guine. E vocês vão botar 240 no talo, tropa. É, mano. Essa mandinha aí, beleza? Essa dica que eu peguei no canal do mano lá. E, tropa, pra mim funcionou. Se não funcionasse, eu não estaria trazendo aqui pra vocês. Beleza? Eu só trago coisa que eu tenho certeza que funciona. Beleza? Também, tropa. Não vai funcionar pra todo mundo, né, família? Depende da máquina que você tem aí. E tal, tal, tal. Você está ligado. Mano, tenho certeza que vai ajudar muita gente aí, beleza? Que eu patava. Pô, nem possível de jogar. E eu estou conseguindo jogar de novo aí. Suave, minha tropinha. Ah, família. E, ó. Eu estou rodando tudo no Ultra, tá? Não baixei nada. Beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Tamo junto. É nóis. Deixa o like no vídeo se não deixou ainda. Valeu, família. Até a próxima. Abraço do Iron.